Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Leandro, este é o canal Trequinho e hoje eu vou mostrar para vocês um jeito bem diferente e bem legal de fazer mistura com tinta. É quase mágico, mas é ciência. Bom, infelizmente não deu totalmente certo, mas ainda assim foi uma experiência muito legal. Bora para o vídeo! E para começar a experiência das cores, eu e o Emanuel vamos colocar o corante na água. Ó, a gente tem aqui tubos de ensaio, esse tem água, acho que não dá para ver aí ainda, esse tem água, esse não, esse tem água, esse não, esse tem água. Beleza? E para começar nossa experiência, o Emanuel vai dar uma gotinha ou duas de cada cor do nosso corante alimentício, dentro de cada potinho que está com a água, para a água ficar colorida. Vamos lá, Manu. Olha lá, com o corante vermelho, aqui no primeiro potinho. Vai lá, Manu, despeja esse corante aqui. Aqui! É aí, vai lá, pode virar... Manu, força, Manu! Manu, força, Manu! Não está dando certo? Varstando certo! Manu, acho que não deu certo! Deixa eu fazer então! Acá! Consegui? Olha só, gente, ele conseguiu. Põe mais um pouco, Manu. Deixa eu ver. É difícil, né, Manu? Pronto, tá bom. Agora, olha lá, nossa primeira... Nossa primeira! Nossa primeira água colorida. Coloquei a tua perrada, Manu. Cocôzinho. Vou pôr essa daqui, ó. Então, o vermelho... Não, não tira essa tampa daí, não, para marcar. Agora, Manu, o amarelo do meio aqui, você vai conseguir? É difícil, né? Ai, ai... Agora, o Emmanuel vai colocar o corante amarelo na água do meio, nessa aqui. Tem que apertar que nem você fez daquela hora, com as duas mãos. Dá uma apertada bem forte para a gente ver se vai descer. Aperta porque eu estou olhando lá embaixo, vai! Força, Manu! Opa! Conseguiu! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oh! Nós fizemos uma bagunça danada aqui na mesa. E agora, Manu, eu posso colocar a azul? Pode! Eu também quero uma experiência de colocar. Ah, deixa eu colocar uma. Ah, deixa eu colocar uma. Ah, vou colocar a última. Ah, Manu, você já colocou duas. Deixa eu colocar uma. Eu quero colocar uma. Eu quero colocar uma. Não, então eu já abri para você colocar. Com muito cuidado, beleza? Sim. Eu vou olhando ali por baixo para ver a hora que a água fica azul. Ah, isso aqui está fácil. Já está quase caindo. Vai lá. Segura direitinho. Vira e eu vou ver aqui embaixo. Vai, vai. E vai. Tá bom! Nossa! Manu colocou muita tinta azul. Vai começar a ficar azul. Olha, gente. Olha, está descendo até o corante se misturar todinho com a água. Bom, primeira parte a gente já fez que foi colocar o corante na água. Essa foi a primeira parte. Vamos tirar esses corantes daqui que eles fazem uma sujeira danada. E agora é onde vem a parte do papel toalha. Olha só, a gente vai fazer uma massadinha de papel toalha. E a gente vai colocar assim, sem enrolar assim, olha. Vai colocar dentro do pote vazio. Tem que colocar dois papel toalha em cada pote vazio. Vocês vão entender já, já. Ó, agora a gente vai colocar uma ponta em cada tinta. Manu, essa parte é melequenta. É imperioso. Melequenta, cara. Você quer, né? Sim. Ó, olha só. Vou colocar uma ponta naquela tinta. Tem que colocar dois amarelos. Ó, o amarelo está correndo também. Ó, a tinta correndo no papel. Que legal. E agora falta esse aqui. Vai ter que entrar em geral, bicho. Você cabe aí. Vai, 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 vai. Foi. Agora, Manu, olha aqui as tintas correndo. O que é que eles vão fazer? As tintas vão correr pelos papéis e cair ali dentro uma terceira tinta. A gente vai misturar amarelo com azul e amarelo com vermelho. Mas esse vermelho está muito sem vergonha. Vou colocar mais tinta aqui. Esse vermelho está quase rosa. Vou colocar mais vermelho aqui. Espera aí. Gente, fiz um estrago. Manu, não mexe não, não mexe não. Estrago pior. Agora. Ah, deixa eu limpar aqui. Olha, parece sangue, Manu. Ah, tipo sangue do Halloween. Sabia que essa tinta pode pôr na boca? Porque ela é de... Ela é de alimento. A gente vai dar uma acelerada no vídeo. Beleza? Bom, a experiência deu mais ou menos certa. Porque acho que a gente colocou corante demais no vermelho. E aí, passando o vermelho e o amarelo para cá, ó. Como foi o vermelho muito mais forte do que o amarelo, a tinta aqui no meio, ficou um vermelho e um alaranjado muito sem vergonha. Mas o azul e o amarelo deu certinho que ficou um verde muito legal. Até mesmo, olha só. Olha que bonito que ficou. Esse meu papel também ficou com uma cor bem legal. Aí você vê um verde bem escurel. Mas o nosso laranja, hum, ficou bem sem vergonha. Mas a ideia é bem legal. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha para ajudar a gente, tá bom? Faz aí seu comentário se você conseguiu fazer essa experiência. Que o laranja virou laranja mesmo, porque o nosso não deu muito certo. E se quiser ver mais vídeos, tanto de experiências, de brincadeiras, de desenhos e tudo, é só seguir o nosso canal. Vou ficando por aqui. É isso aí. Até a próxima e tchau.